Oeste Pneus Digital Systems Imobiliária Terra Boa Brancar Motos Bervanger Contabilidade e Despachante Roberto O SEF Central Tintas Anamar Calçados e Confecções LM Projetos Grisote Vidros e Alumínios Cicredi E InterSul Estofados Oeste Pneus Centro Automotivo Multimarcas Aqui cuidamos bem do seu carro Com atendimento de primeiras e serviços de altíssima qualidade Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios Concentro de rodas, higienização de ar-condicionado Troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo Oeste Pneus Em Itapiranga e por Andoeste, Mondaí Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui InterSul Estofados Fábrica de Estofados Poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto Empregando tecnologia de ponta E o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados Produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos Passa por um rigoroso controle de qualidade O que garante a excelência do produto final Fabricamos também estofados sob medida E disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos Para você escolher o que mais lhe agrada Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom E fazer um orçamento sem compromisso Aguardamos você, amigo cliente InterSul Estofados Na linha Laranjeira Alta Em Itapiranga, Santa Catarina Bônus 49 3677 3294 49 98406 6626 Muito boa noite E você ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina Esta é mais uma edição da Estúdio A Entrevista Desta segunda-feira hoje com José Noivo Carvalho como nosso convidado Agora é o momento que você que está através do Facebook nos acompanhando Compartilhar este programa para seus familiares e seus amigos poderem assistir também essa entrevista bem legal que vamos fazer com o noivo E você que prefere assistir o programa na sua Smart TV vá para o nosso canal no YouTube aproveita e curta nosso canal e pode também compartilhar o canal do YouTube assista em Full HD Então você que ainda não é inscrito no canal se inscreva você que ainda não curtiu nossa página no Facebook aproveita para fazer isso de curtir e nos acompanhar através do Facebook O convidado de hoje é José Noivo Carvalho que vai nos contar várias histórias desde a infância, juventude até seu trabalho profissional que ele executou, fez aqui em Itapiranga por 36 anos trabalhando junto aos agricultores aqui do nosso município Muito bem então, José Noivo Carvalho, mais conhecido como Noivo, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para a gente conversar, contar bastante histórias e seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, boa noite Boa noite Gustavo, em primeiro lugar agradecer pelo convite de estar aqui, com grande satisfação estou, parabenizar toda a equipe do Estúdio A pelo belo trabalho que vem realizando E com certeza vai ser gostoso esse papo que a gente vai ter aqui nesse tempo que a gente vai estar aqui É uma grande satisfação Noivo, pergunta que eu sempre faço para todos os convidados que vêm aqui, quem é José Noivo Carvalho? José Noivo Carvalho, popular noivo, conhecido por noivo, a maior parte das pessoas não sabe nem que meu nome é José Meu primeiro nome é José, mas eu sou um paranaense de Cruzeiro do Oeste, tenho 62 anos, moro em Itapiranga há 38 anos Adotei a cidade de Itapiranga como a minha terra, sou casado com a Inês, mais conhecida por Neco, que trabalha na loja Harmonia Tenho dois filhos, a Débora e o Tiago, que já são adultos, encaminhados E agora tenho uma netinha também, a Clara, que é a minha neta que nasceu em novembro do ano passado Então, rapidamente, esse é José Noivo Carvalho Noivo, como é que foi a origem? Você tem o sobrenome Carvalho O senhor Bruno Carvalho é de que origem? De onde é que veio a sua família? Como é que é essa história familiar sua? A minha família, ela é de origem portuguesa Os meus pais, eles vieram de Portugal em 1951 A minha irmã mais velha veio para o Brasil também Nasceu em Portugal Veio com seis anos para o Brasil em 1951 Então, a minha família, toda ela, inclusive os tios todos, primos, é a origem portuguesa E eles vieram em 1951 para o Brasil em função da crise que havia na Europa, no pós-guerra Então, a Segunda Guerra Mundial gerou muitos problemas na Europa A crise era muito grande Então, por parte dos familiares da minha mãe Vieram seis irmãos para o Brasil A minha mãe e mais cinco irmãos Do meu pai não veio nenhum deles para o Brasil Eram famílias numerosas, tanto do meu pai quanto da minha mãe De uma família eram dez filhos e da outra família onze E da minha mãe vieram seis para o Brasil Do meu pai, eles se deslocaram mais para a Venezuela, Estados Unidos e Canadá Também a maior parte saiu de Portugal naquela época pela crise que havia Então, eles vieram por parte já da minha mãe e meu pai E eles se estabeleceram em Londrina, no Paraná, quando vieram O meu pai sempre se dedicou, desde que ele se tornou adulto lá em Portugal Ele era motorista de táxi, ele era taxista em Lisboa Já era taxista lá E a minha mãe, ela era do lar Ela cuidava mais a parte da casa, fazia alguns serviços fora também Mas era assim a vida deles lá em Lisboa E depois eles migraram para o Brasil Incentivados inclusive por um tio da minha mãe Já havia um tio que havia se estabelecido em Londrina E como a família mantinha contato, na época era só por carta Não havia nem telefone Mas havia essa comunicação Eles acabaram se motivando a vir para o Brasil Então vieram seis irmãos, todos para Londrina E aí começaram a trabalhar O meu pai foi trabalhar inclusive com esse tio da minha mãe Como motorista Esse tio da minha mãe, ele era um atacadista de secos e molhados Então ele atendia os mercados naquela região Mas na época não havia asfalto para lugar nenhum Caminhões eram muito desconfortáveis, sem nenhuma tecnologia Então meu pai saiu de taxista em Lisboa Lá em Lisboa eles trabalhavam com luvas Os taxistas usavam luvas brancas para trabalhar Era uma norma que havia lá E ele dizia que ele trabalhava daquela forma E ele veio ser caminhoneiro, entregador de mercadoria em Londrina E aí ele trabalhou acho que um ano e meio por aí Pelo que eu me lembro assim que ele falava E não se adaptou, não teve jeito Ele não era o serviço que ele estava habituado a fazer Que ele estava preparado para fazer Aí ele começou então, comprou um veículo E foi ser taxista em Londrina Depois de Londrina ele se mudou para Cruzeiro do Oeste A cidade onde eu nasci Cruzeiro do Oeste Que fica mais a oeste em direção a Guaíra Em direção ao Mato Grosso, no Paraná Fica bem na ponta Então era uma cidadezinha que estava começando Tinha quatro ou cinco casas apenas na cidade E eles se estabeleceram lá E viveram praticamente a vida toda deles lá Se constituíram a família A minha família, os filhos Nós somos em três A minha irmã mais velha veio com seis anos de Portugal Ela é treze anos mais velha que eu Mas tem uma irmã Que é dois anos mais velha que eu Eu sou o caçula de casa Somam três, duas meninas e eu Então essa origem É uma origem bastante forte De uma cultura própria A cultura portuguesa Mas muito presente Então eu já tive a oportunidade De visitar Portugal por três vezes E a gente sempre fica emocionado Com aquilo que eles contavam A forma como viviam Eu fui visitar os lugares onde eles nasceram e moraram Então é sempre uma emoção Então a origem é portuguesa Então o Carvalho Noivo por parte da minha mãe Minha mãe tinha o sobrenome Noivo E meu pai Carvalho Então ficou José Noivo Carvalho Eu até ia te perguntar Se tu teve a oportunidade de visitar O local onde sua família Vivia em Portugal Mas você já comentou De teve a oportunidade de ir E sempre é legal, né Noivo, você poder estar indo no local Onde sua família Teve a origem Onde ela se criou E teve que fugir Vamos dizer, fugir Ou sair por motivo de crise Isso sempre Eu acho que sempre remete A você dar valor A tudo que veio Os antepassados, né Os pais, avós Isso que é bacana Ter essa oportunidade de visitar Pois é, inclusive a última vez Que eu estive lá Foi no ano passado Eu conheci um primo Que eu não sabia que existia Por acaso Aconteceu esse encontro Em frente à casa Onde meu pai Nasceu Eu estive lá visitando A casa está abandonada Hoje é uma casa muito antiga E está abandonada E eu fui lá Sabendo que era aquele local Mas fui lá Para sentir uma energia E aí conversando Com as pessoas Que estavam ali na rua Eu encontrei um primo Então, quando eu era pequeno Quando eu era criança Os pais sempre contavam Das histórias O que faziam Como é que era a vida E tal Os lugares Os nomes das cidades Que eles viajavam para cá Para lá Iam em tal lugar E eu pude fazer Essa viagem para lá E visitar Portugal Nós visitamos Eu e minha esposa De ponta a ponta Alugamos um carro E andamos por todo o país É um país pequeno Muito pequeno E a gente tem Então possibilidade De visitar todo o país E andei por lugares Onde o pai e a mãe falavam Então, isso é uma emoção Muito grande É você reviver Aquilo que era Só na imaginação Você ver Na realidade O que era Como eles contavam E aquilo que a gente Conseguiu associar Das histórias Que eles nos passavam É muito interessante Que legal, noivo E como é que foi O noivo molequinho Na infância No S do Paraná Como é que foi Essa infância Vivida entre família Ir para a escola Já trabalhando cedo Como é que foi A infância Do Zé, né? É, do Zé Meu pai era José também José Pedro Carvalho Eu sou José Noivo Carvalho Então, meu pai era Zé E eu era o Zezinho Até hoje A minha família Chamam de Zezinho Lá Eu chego na minha cidade Meus amigos Da minha cidade Da época, né? Ainda hoje Me chamam de Zezinho Porque era o Zezinho Eu sempre fui muito pequeno Depois cresci um pouco Mas eu sempre fui Muito franzino Magro e baixinho Então, combinava bem Era o Zezinho pequeno E era o caçula de casa Também Então, tudo levava A esse A esse codinome Apelido carinhoso Isso Então, o Zezinho lá Eu passei a me conhecer Por gente De ter alguma lembrança Das coisas, né? Como meu pai ainda Já era taxista, né? E ele tinha Ele dirigia um veículo E ele tinha outros empregados Que também Que trabalhavam, né? Eram vários veículos Que ele tinha Uma pequena frota de táxis A família era uma família Para a época A gente tinha casa, né? Era uma família urbana Eu nunca fui do meio rural Até lá em Portugal A única família Que era da agricultura Era do avô Por parte do meu pai Meu pai se criou Na agricultura Lá Mas depois De profissional Ele foi para ser taxista E nunca mais voltou Para a agricultura E por parte da minha mãe Eles nunca tiveram A área agrícola Era sapataria Era sapateiro O meu avô Por parte de mãe E então lá Quando eu era pequeno Eu lembro do meu pai Como motorista Minha mãe em casa Cuidava da casa A gente tinha Toda a horta Plantava de tudo No quintal Era um quintal enorme Mandioca Essas coisas todas A gente cultivava E a família então fazia O máximo possível Para a produção Daquilo que era necessário E comprava O que precisava Que não conseguia produzir Depois aos 6 anos de idade Surgiu uma oportunidade Do meu pai Comprar um hotel Então ele vendeu Ficou com um veículo só Vendeu os demais E com esse dinheiro Ele comprou um hotel Que estava à venda Era um hotel de madeira Com dois pisos Mas naquela época Todas as construções Eram de madeira Então ele comprou Esse hotel E a família então Foi tocar o hotel Ele continuou no táxi E a minha mãe E os 3 filhos Cuidar do hotel Você lembra o nome do hotel? Cacique Hotel Cacique Hotel É, é o Cacique Hotel Não era Hotel Cacique Era Cacique Hotel Então era assim Foi um momento Para mim De muita aprendizagem Então eu comecei A trabalhar muito cedo Porque a família Tinha que tocar Era a família Que tocava E contratava funcionários O mínimo necessário Para poder fazer Funcionar o hotel Que era um hotel completo Com restaurante Com pernoite Inclusive na época O Banco do Brasil Se instalou Na minha cidade Quando a gente Tinha esse hotel E os funcionários Vieram todos de fora Todos os funcionários Que foram trabalhar Naquela agência Vieram de fora Nenhum Foi contratado ali Todos de fora Para fazer a agência tocar E não tinha Residências Para alugar Era uma cidade Pequeninha Muito pequena Com poucas construções Então eles foram Morar todos No nosso hotel Ficou quase Uma república Um chateau Vamos dizer assim Dos funcionários Do Banco do Brasil E um deles Acabou casando Com a minha irmã Mais velha Em função Desse hotel A minha irmã Mais velha Casou com um funcionário Do Banco do Brasil Então eu vivi Esse hotel Então como eu era O único filho homem Então tudo que Surgia de necessidades De mais força Que tem que ser homem Para fazer Eu estava enfiado Sempre eu tive A parte de encanamento De eletricidade Desde pequeno E eu sempre fui muito Tive um gosto Muito grande Por veículos Por veículos Em função até Do meu pai Sempre também Falava disso Vivia disso Então eu também Aprendi a dirigir Muito cedo Com nove anos Eu já dirigia Sozinho O veículo Então essa infância No hotel Me marcou muito Me marcou muito A gente trabalhava Eu não podia jogar bola Eu nunca Me esqueço Uma passagem Que eu estava já Eu devia ter Uns dez anos de idade Dez para onze anos E eu estava no ginásio Que a gente chamava Na época E Teve uma rifa Na escola E eu quando atendia Os clientes No hotel Levava a mala Ajudava e tal Ganhava uma gorjeta E eu guardei Uma gorjeta daquelas E comprei a rifa De uma bola Porque bola de plástico Era o que todo mundo tinha Agora bola de couro Isso era uma raridade Alguns jovens Conseguiam ter Uma bola de couro Era o sonho Da garotada E eu tinha uma bicicleta Eu ia para a aula De bicicleta E Essa Essa rifa Eu comprei um número E fui contemplado Com a bola A alegria foi Tamanha Que eu voltei Da escola Ao término da aula Voltei Era Terminava ao meio dia A gente vinha para casa Para o almoço Eu vim brincando Com a bola Na estrada Esqueci a bicicleta No colégio É a emoção De uma criança De ter ganho Uma bola Que era uma raridade Foi uma felicidade E eu nunca pude jogar Com essa bola Então porque A gente tinha que trabalhar Não tinha Muita 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 facilidade Então A vida foi assim No início Mas era uma vida gostosa A gente tinha Vivia Tranquilamente Tinha que trabalhar Estudava Eu fui muito bem Sempre na escola Desde pequeno Depois Quando eu comecei A trabalhar Mais intensamente Meu pai Deixou de ser taxista Quando eu tinha Uns 11 anos E ele botou Uma empresa De comércio De frutas Um depósito De frutas Chamava-se Depósito de frutas Saci Era o nome Desse depósito Onde o principal O carro-chefe Das frutas Era banana 95% Do que se comercializava Era banana E essa banana Era comprada No litoral De Santa Catarina Em Garuva Mais precisamente Era a região Produtora de banana E aí Essa banana Era carregada Em caminhões E levada lá Para o Paraná Para o oeste do Paraná E aí Então era feito Todo o processo De maturação De preparação Encaixotamento Dessa banana E distribuição Então era um atacadista De frutas Principalmente banana Isso era distribuído Na região Nos municípios Da região Era atendida As quitandas Os mercados E tal Na época Então ele Se deu bem Com isso Aí quando Ele viu Que a coisa Estava andando bem Ele comprou um caminhão Ao invés de pagar O frete Para trazer a banana Vou eu Economizar isso Então comprou um caminhão E colocou um funcionário No caminhão Motorista E a questão De um Um tempo depois Que eu não posso Me recordar bem Exatamente Mas é uma questão De uns dois anos A coisa Não dá mais certo Não dá mais certo Problemas Com funcionários Desvio de recursos Começou a descobrir furos Dos funcionários Na parte econômica E o motorista Capotou o caminhão O caminhão ainda Estava financiado Capotou o caminhão Aí o pai Entrou em Quase em depressão Tudo aquilo para pagar As coisas já não estavam Andando muito bem Ele resolveu parar Com a atividade Vendeu os veículos Que tinha Vendeu as estruturas Que ele tinha E foi ser motorista De caminhão Ele porque tinha Que pagar o caminhão Ainda tinha as prestações Para pagar Ele assumiu o caminhão E foi ser caminhoneiro Aí era um Mercedes 1113 naquela época Era um baita De um caminhão E ele foi então Ser motorista de caminhão E aí eu passei A gostar também de caminhão Passei a gostar Nas férias Eu viajava com ele E tal Gostava Aprendi a dirigir caminhão Então eu estava sempre Envolvido com isso Mas o pai Ele nunca Ele nunca falava nada Que eu não podia Mas eu sentia que Eu sinto hoje Que ele não tinha Ele não queria essa coisa Para mim De ser caminhoneiro Mas a vontade A vontade Estava lá Era latente o processo Eu tinha aquela vontade Eu gostava de ser motorista Tanto é Eu dirigia Quando a gente tinha O depósito de frutas Eu seguidamente Estava me deslocando Com os veículos Da empresa Para levar um funcionário Para ir almoçar Para depois Viajar Fazer as entregas E tal E numa dessa Eu tinha 11 anos 11 anos Eu saí Para levar um motorista Para almoçar Uma Kombi Era uma Kombi De entrega De entrega De frutas Eu fui dirigindo Sozinho Deixei o motorista Na casa dele Para ele almoçar E levei a Kombi De volta Para o depósito Para carregar Para quando ele chegasse Do almoço A Kombi estava pronta Para sair Era uma coisa Sempre tudo muito Muito corrido E tal E eu fui preso Pela primeira vez Com uma Kombi Dirigindo uma Kombi Com 11 anos Sozinho Na minha cidade Ela era uma cidade Muito pequena Então Não existia Uma estrutura De fiscalização Muito intensa Havia assim Uma certa passividade Com isso E o meu pai Ele me apoiava O pessoal sabia Que eu Estava ali Trabalhando O pessoal via Ele está dirigindo A Kombi lá Mas vamos deixar Eu não fazia Não aprontava Nunca aprontava De fazer correria Essa coisa Sempre respeitando Devagarinho Mas fui pego Pelo juiz de direito O juiz de direito Me encontrou na rua E me mandou parar Porque eu mal Aparecia No vidro da Kombi Então aí Foi pago A primeira multa Eu fui pego Três vezes A primeira vez Com 11 anos Depois em outras Oportunidades também Mas sempre dirigindo Mas eu estudava Então eu ia para a aula Sempre de manhã E aí A parte da tarde Ou era antes no hotel Depois no depósito de frutas E o pai falou Olha Você vai fazer um curso De datilografia Naquela época Você ser um datilógrafo Era uma coisa Era Era abrir caminhos Para quem é mais jovem Que não pegou as máquinas Não pegou Bater máquina Bater máquina Isso Eu ainda peguei Datilografia Na escola Eu Minha geração Mas realmente Noivo Naquela época Quem Tinha velocidade E conseguia trabalhar bem Datilografia Ele Abria muitos campos Abria Abria Realmente E o pai Sempre naquela Angústia De arrumar Alguma forma Da pessoa Se dar bem na vida Pelo menos Ter uma oportunidade melhor Na vida Então tu vai fazer Um curso de datilografia Então eu ia Fazer um curso De datilografia Acho que Se não me faria memória Era três vezes por semana Durante uma hora E era uma Uma escola específica Para isso Não era Não era Uma Uma disciplina Do colégio Não era O colégio era uma coisa Eu ia numa escola Particular Só para Datilografia E tinha várias máquinas Vários alunos E eu Fiz todo o curso E sempre Era o mais rápido O primeiro lugar Da turma Que eu participava Eu sempre tirava Então eu conseguia Datilografar Páginas inteiras Sem olhar para a máquina E sem nenhum erro A professora Sempre corrigia Os erros e tal Então eu Datilografava Sem erro Era uma coisa E muito rápido Muito rápido Eu tinha uma facilidade enorme Então isso Me abriu caminhos Depois a gente vai voltar A falar sobre essa questão Mas isso me ajudou muito Na minha vida A primeira ajuda Que deu Foi que aos 14 anos Surgiu uma oportunidade No Bradesco O Bradesco estava contratando Office boy Estafeta Entregador de correspondência Que também Fizesse datilografia Porque você vai fazer Uma carreira Dentro do banco Então você tem que saber Datilografia E eu fui fazer essa prova Fazer esse teste E passei em primeiro lugar 14 anos Aí fui contratado Então eu era o mais novo Era o caçula Era o Zezinho E de novo Eu era Uma criança lá Praticamente Dentro do banco Trabalhando Mas isso não acabou Isso na tua cidade Na minha cidade Em Cruzeiro do Oeste Lá no Paraná Então assim Eu sempre Desde pequeno Foi sempre muito ligado Ao trabalho Sabe A gente Eu não tinha muito Espaço para brincadeira Para participar De jogos De ser atleta Nunca Não tive essa Essa oportunidade Sempre Focado no serviço Então eu aprendi muito Aprendi muito Eu fazia instalação elétrica De residência Com 14 anos Encanamento Conserto de telhado Só não podia fazer serviço Muito pesado Porque o físico não ajudava Mas assim Eu sabia fazer Consertar motor A gasolina Trocar pneu de carro Lidar com veículos Manobrar Lavar Eu fazia de tudo Tudo isso Pintar A gente pintou Eu e minha mãe Pintamos a nossa casa inteira Quando eu tinha Antes de eu ir para o Bradesco Eu devia ter uns 13 anos de idade E essa carreira no Bradesco Noiva lá Foi Meteórica Foi uma carreira longa Como é que foi? Essa carreira no Bradesco Não No Bradesco Ela foi uma carreira meteórica Porque aconteceu Uma saída de funcionário Lá E esse funcionário Ele foi Saiu de transferência Repentinamente E o banco Não teve tempo de contratar Outro funcionário Para o lugar dele E aí queria que eu fizesse o serviço Que ele fazia E aí eu não tinha Me preparado Não era a minha função Eu inclusive não fui contratado Para fazer o serviço Aí eu achei que isso tinha que ser repartido Entre todos os funcionários E o gerente não gostou disso Dessa ideia E aí eu também entrei Ele convidou para se retirar do banco É Aí entramos em rota de colisão Mas eu Eu também tinha uma personalidade forte Falei Não Não é assim que eu entendo E não tem problema nenhum Vamos sair do banco Talvez tenha sido De repente Foi uma experiência importante Aprendi muito Foram quatro meses Que eu trabalhei ali Aprendi muito Mas Talvez tenha sido muito bom Eu ter saído Porque Eu No fundo Eu não gostava Daquela Naquela função Sabe Hoje Percebendo Eu teria sido Sairia frustrado De ter trabalhado Naquela função Que não tinha esse perfil Entende? Para trabalhar ali Aí Eu fui Eu saí num dia No dia seguinte Eu já estava trabalhando Numa casa agropecuária Do meu cunhado O meu cunhado Tinha acabado de abrir Uma casa agropecuária Esse que era Funcionário do Banco do Brasil Então essa casa agropecuária Trabalhava Com máquinas agrícolas Com compra de cereais Milho Soja Que era Feijão Que tinha as principais produções lá Café Também Alguma coisa E venda de insumos Todos os insumos Que existiam na época Para a agricultura A linha completa Era trabalhada ali Só que ele estava Começando a empresa Então Todo começo Não é tão simples Já teve que alugar um espaço Aí você vai contratar funcionário Então E aí você Ele não tinha funcionário De confiança Assim que ele pudesse Largar Na mão De alguém Aí ele A hora que ele Ficou sabendo No mesmo dia Ele estava lá em casa Ficou sabendo Que eu tinha saído do banco Falou Então vai trabalhar comigo Aí eu fui inclusive Ganhando mais Do que eu ganhava no banco Lá Nessa Aí eu já estava trabalhando Na noite Quando eu comecei no Bradesco Eu comecei a estudar à noite Trabalhava o dia inteiro E estudava à noite Aí eu estava no segundo grau Estava no primeiro ano No segundo grau Aí eu fui então Para essa casa agropecuária Trabalhar E aí eu fazia Era um Faz tudo Desde a parte de contabilidade A parte de escrituração A parte de bancos Notas Até as entregas Quer dizer A gente fazia de tudo um pouco Não tinha como ser Você só vai fazer isso O outro vai fazer aquilo Quer dizer Os funcionários ali Todo mundo tinha que se ajudar Hoje tem que descarregar um caminhão Eu ia ajudar a descarregar o caminhão Entende Era assim que funcionava a coisa Temos que Eu era técnico de máquinas Por exemplo Você vendia um pulverizador Para pulverizar agrotóxico Por exemplo No café Nas lavouras de café Eu tinha que ensinar Como é que se usa Aquele equipamento Como é que regula Quanta água coloca Como é que regula a bomba O motor A manutenção do motor Quer dizer Eu fazia essa entrega técnica Das máquinas Era eu que fazia Então era assim Mas tudo sem ter feito Nenhum curso técnico Tudo na boa vontade De aprender De conversar com quem Fabricava a máquina Entende Para poder fazer esse intercâmbio Então eu fui assim Por muito tempo Comecei a gostar muito Da área agrícola E eu virei agrônomo Em função dessa experiência Noivo Eu vou deixar você tomar uma aguinha Tenho que mandar alguns abraços Para os nossos apoiadores Que depois a gente vai entrar De... Como é que foi virar agrônomo E vir para Itapiranga E contar um pouco dessa Dessa história Então pessoal Mandar um abraço aí Para... Para... Pessoal do Bervanger Contabilidade Bervanger Contabilidade Aqui no Centrão de Itapiranga Constituição de Empresas E Associações Contabilidade E Assistência Técnica Empresarial Também dispõe de profissional Para certificação ECPF E SNPJ Além disso Despachante do Roberto Onde você faz o primeiro Emplacamento Licenciamento Demais Serviços do ramo Transferência Também Despachante do Roberto E Bervanger e Gritzman Corretora de Seguros Onde você faz todos os seguros Para proteger você Sua casa Suas conquistas Seguro de carro Seguro de residência Enfim Toda parte de seguros Com Bervanger e Gritzman Corretora de Seguros Digital Systems Películas Aqui na Avenida Beira Rio Itapiranga Um abraço aí Para o Rodrigo e Vã E para a Cris Sonho e Acessórios Automotivos Empresa especializada Em aplicação de películas De controle solar Com filtros Dos raios ultravioletas Agora no verãozão O sol Pega mais firme É legal Bom você colocar Película também Se tiver uma película velha Cheia de bolhas Vai lá Substitua Procura Digital Systems Películas Faça substituição Da sua Da película Do seu carro Além disso Todo serviço De vidro elétrico Trava Serviço de som Som automotivo E tudo mais Câmeras de ré Toda parte Eletrônica Do veículo Você encontra Na Digital Systems Películas InterSul Estofados A nossa fábrica De estofados Aqui em Tapiranga Essas poltronas Que estamos aqui Sentados Vem diretamente Da InterSul Estofados Que além De ter A indústria Aqui na Linha Laranjeira Também tem um Amplo showroom Com todo o Mostruário Que eles trabalham Os mais modernos Estofados Reclináveis Eletrônicos Articulados São produzidos Aqui pela InterSul E o Aleluia Nosso amigo Luiz Ele prima Pela qualidade Do produto Então Você com certeza Vai encontrar Na InterSul Produtos De altíssimo padrão Altíssima qualidade E ótimas condições De pagamento Faça orçamento Produtos também Sob medida Para você Francar Motos Francar Motos Yamaha Concessionária Yamaha Para Itapiranga E região Também na Avenida Beira Rio Grande abraço Para o Pedro Paulo Também Para o Charles Você que procura Moto Procure Yamaha Ali na Avenida Beira Rio Na Francar A Francar Além de motos Novas E seminovas Trabalha com Veículos Novos E seminovas Qualquer marca De veículo Que você deseja Carro zero quilômetro Procure a Francar A Francar Tem parceria Com a Gambato E qualquer Modelo e marca De veículo Você encontra lá E também Um vasto estoque De veículos Seminovos Francar Motos Na Avenida Beira Rio Aqui Em Itapiranga Vamos ver Se tem mais Algum abraço Agora neste Bloco Não Vamos seguir Noivo Aí A partir Do teu trabalho Junto com Seu cunhado Na loja agropecuária Surgiu Então esse Deu o start Para trabalhar Na parte De agronomia Como é que foi Essa Você acabou Indo estudar Agronomia Onde Como é que foi Essa passagem Para Essa decisão De fazer Agronomia Esse O contato Com o meio Agrícola Com o mundo Agrícola Aconteceu Com essa loja Agropecuária Que eu tinha Atendia agricultores O tempo todo A gente estava lá Convivendo com Agricultores Com técnicos Com agrônomos Então era Assim Foi Para mim Uma visão interessante Todo mundo falava Naquela época Que a agricultura É a profissão Do futuro Então Aquilo me Ficou muito Registrado Vamos dizer assim Mas eu tinha Também muito forte Registrado comigo A vontade De ser caminhoneiro E o meu pai Nessa época Ele já tinha Comprado o segundo Caminhão Ele terminou De pagar aquele Primeiro Que eu contei antes Comprou um Segundo caminhão Botou um Segundo caminhão Botou um Empregado No anterior E começou A trabalhar Em dois Com dois caminhões E eu falei Puxa vida Quando eu fizer Dezoito anos Eu vou Começar a ser Motorista de caminhão E esse era O meu sonho Apesar de estar Ali na agricultura Na agropecuária Na casa agropecuária Cultivava esse sonho Mas eu percebi Que o meu pai Não gostava Muito da ideia E Mas o O que aconteceu De mais De maior intensidade Foi que a minha irmã Que é dois anos Mais velha que eu A Cristina Ela sempre Foi muito estudiosa E desde pequena Ela falava que queria Ser médica Queria ser médica E queria estudar medicina E tal Agora Ela O pai nunca Deixou ela sair Então Ela Naquela época Uma menina Sai de casa Para ir estudar Na capital Isso era uma coisa Quase que impensável Para o modelo cultural Vigente na época Hoje não mais Mas na época Era assim Então o pai Tinha assim Uma resistência Muito forte Em deixar sair De casa A menina Mas havia uma pressão Da família Todo mundo Queria que ela fosse Porque ela Ela era muito estudiosa Realmente Ela tinha capacidade Só que Os colégios Que tinha lá Uma cidade pequena Não ofereciam Uma capacitação Uma qualificação Suficiente Para a pessoa Enfrentar um vestibular Numa universidade federal Que eram poucas Na época E com êxito No curso de medicina Era muito concorrido Então só quem era top Mesmo que conseguia passar E aí ela fez Dois vestibulares E não conseguiu Lograr êxito Na federal do Paraná E aí Eu estava Quando isso aconteceu Eu estava no segundo ano Tinha terminado O segundo ano Do colegial Do segundo grau Aí a família Lá um dia desse Pressionando o meu pai E tal O meu pai falou assim Se o Zezinho For junto Ela pode ir Aí a família toda Veio para cima de mim Você tem que ir Porque senão A tua irmã Também não vai estudar E tal E para ti também é bom E você tem que ir E tal Aí eu falei Vou Vamos Vamos embora Aí abandonei Toda a minha expectativa Que tinha E aí eu saí Para estudar Aí nós nos mudamos Em 1975 Eu e minha irmã Fomos para Curitiba Fomos morar num chateau Na época Eram duas famílias A minha família Eu e minha irmã E mais três jovens De outra família Alugamos um apartamento E morávamos ali E todo mundo fazendo Cursinho pré-vestibular Eu fazendo o terceirão O terceiro ano do colegial Tinha 16 anos de idade E a minha irmã Então fazendo só o cursinho E estudávamos Aí eu pensei Bom Se é assim Então vamos estudar Aí eu estudava Todo mundo A minha irmã também A gente era meio fanático No negócio Meio competitivo já As provas a gente fazia Junto né Então ver quem ia melhor E tal Essa coisa toda Quando chegou na hora De fazer a inscrição Para o vestibular Ela definida Que era medicina né Ela não tinha outra Não tinha dúvida E eu ainda Meio reticente Tinha algumas dúvidas E tal Mas resolvi então Em função da experiência De gostar da agricultura Resolvi fazer agronomia E daí Fizemos a inscrição Na Universidade Federal De Santa Catarina Porque já tínhamos Alguns colegas Da minha cidade Lá do Paraná Fazendo faculdade Em Florianópolis E eles sempre elogiaram Que era muito bom Era um lugar bom De morar Era mais Uma cidade mais humana Um pouco do que Curitiba Havia uma série De Informações Que nos passavam E a gente resolveu Então fazer Faculdade em Florianópolis Fazer o vestibular lá E a agronomia Tinha sido aberta Naquele ano Em 75 Abriu a faculdade A primeira faculdade De agronomia Do estado de Santa Catarina Não tinha nenhuma Foi a Federal A primeira E aí então Fomos os dois Para lá Fazer o vestibular E passamos os dois Eu e minha irmã Ela em medicina E eu e agronomia No mesmo vestibular Foi uma coisa assim Inédita Porque era Era muito difícil Na época Você sair De uma cidadezinha Do interior E sem muitas condições Com às vezes Um ensino básico Fraco Mas ter êxito Então foi uma coisa Assim muito legal E aí então A gente foi para lá Eu com 17 anos Então entrei Para a agronomia E logo gostei Das atividades Foi talvez Uma fase Muito bonita Muito boa Da minha vida Porque eu Deixei Inclusive de ter Não só De começar A estudar A parte científica E técnica Mas também A escola da vida Porque eu saí Assim da tutela Dos pais Da família Que eu era o mais novo Era o Zezinho Sempre paparicado Sempre Todo mundo conduzia E aí eu tinha Que me conduzir mesmo A ser um pouco mais Ter a minha própria disciplina Ter as minhas vontades próprias E as decisões E as decisões Tomar decisões Com 17 anos Saí de casa Sem conhecer ninguém Sem conhecer nada Em Florianópolis Saí lá do interior do Paraná Para ir para lá Então foi um aprendizado Muito grande Foi muito Muito gratificante Fiz muitas amizades Muitas amizades Hoje ainda Eu tenho muitos amigos Que são os colegas De faculdade A gente se reúne Periodicamente Hoje ainda Temos um grupo De WhatsApp Que a gente conversa Diariamente Praticamente Com vários Deles A amizade Era tão grande Que eu cheguei A ter um Fusca Em sociedade Com um deles Nós compramos Um Fusca Em sociedade E tinha um grupinho Musical ali também Na época Tínhamos um grupo Musical A gente cantava Quer dizer Assim As dificuldades financeiras Existiam Então uma das formas De a gente conseguir Se divertir A custo zero Era tocando música Nós éramos músicos Nós éramos músicos Com instrumentos Da universidade A universidade Nos fornecia instrumentos Nós éramos Um grupo Patrocinado pela universidade Era um grupo sério Nós chegamos a estar Prestes a gravar um disco Depois acabou não dando certo Como era o nome da banda? Era Cachasson Cachasson É Cachasson Deram nome até hoje Não sei bem porquê Mas era isso E aí a gente fazia Apresentações Em outras cidades As prefeituras Nos convidavam para ir Era uma coisa Muito bem Bem trabalhada Não era assim Só bagunça Não era Mas a gente Ia para as praias Normalmente a gente Chegava Por exemplo Em Canasveiras Naquela época Era uma praia Muito diferente Do que é hoje Mas assim As pessoas de mais idade A gente começava A tocar músicas Os chorinhos Tocava um chorinho Sambinhas e tal O pessoal Mandava vir uma rodada De camarão para a gente Mandava vir uma cervejinha Então a gente se divertia A custo zero Basicamente Então era uma coisa Muito gostosa A gente se divertia também Mas em Florianópolis Também Em função até De o pai Estar Bancando dois Jovens Em faculdade Eu tinha bancado A questão Do Do cursinho Que não era barato Na época O cursinho Em Curitiba Era uma coisa cara Eu falei Eu tenho que começar A trabalhar Naquele ano De 76 Surgiu O governo federal Lançou o crédito educativo Que era um financiamento Para você se manter Se você tivesse Uma faculdade paga Ela financiava também A mensalidade da faculdade No meu caso Era federal Então não tinha A mensalidade da faculdade Mas ela Ela dava Um valor mensal Para fazer Frente às despesas De alimentação Moradia Essas coisas todas Mas ele era Eu pagava Por exemplo De aluguel Me lembro Era 300 cruzeiros E o valor Que a gente recebia Era 500 Então dava um pouco Pro aluguel E um pouco mais Mas já era Uma grande ajuda E era um valor Assim Que depois Se diluiu Não tinha juros Era uma coisa Assim Um programa Muito bom Então Já em 76 Já havia Esse financiamento Para Faculdades E aí Eu Então consegui Esse crédito educativo E Como eu era Datilógrafo Aí vem a história Da datilografia Lá de trás O que vale Às vezes Uma decisão Eu Datilografava Os meus trabalhos E o pessoal Via aqueles trabalhos Como é que tu fez isso Eu fazia em estêncil Rodava em mimiógrafo Tudo Bem feitinho Aí Na faculdade O professor falou Tu podia fazer As apostilas Essa coisa Me arrumaram Uma bolsa De trabalho Então eu tinha que trabalhar Quatro horas por dia Na faculdade Com uma bolsa De trabalho Bom A partir desse momento Eu não precisei mais Lá onde tinha Faculdade de agronomia Não tinha restaurante Nenhum Então a gente Tinha que comer Lanche Ou coisa parecida Então tinha esse restaurante Mas só os funcionários Podiam almoçar ali Então eu pensei Puxa vida Eu vou Ganhar mais um dinheirinho E vou ter a oportunidade De De ter uma alimentação melhor Aí eu fui lá Fazer esse teste De seleção E passei Em primeiro lugar De novo Então tu fez um teste Pensando na boia Na boia E na finança Obviamente Pensando no almoço Melhor E óbvio Da finança Mas tu vê Aqui eu tenho sua lancha Ali Eu poderia almoçar Vou lá fazer um teste Ver se eu passo Pois é Interessante Foi bem Uma coisa assim Meio Sem planejamento Sabe Sem planejamento Fiquei sabendo da história Fui lá Fiz o teste E Não errei nada Todo o teste Que tinha Era Tabelas Que tinha que ser feita Compilação de dados Datilografia E eu não errei Nada E a minha sorte Não foi só essa Foi que ninguém Não teve nenhum Que acertou tudo Só eu Então E ele tinha Três vagas Então a gente Conseguiu Consegui essa vaga Uma das vagas Para trabalhar ali Só que eu podia trabalhar Só quatro horas Então quando eu entrei Aí eles aceitaram Fui o primeiro funcionário Para trabalhar quatro horas Apenas Não as oito horas diárias Trabalhava apenas quatro horas Porque eu tinha a faculdade Que era Era durante o dia Minha faculdade Então eu ia para a faculdade Um semestre era de manhã Outro semestre era tarde A faculdade sempre alternava assim E então quando eu estudava de manhã Na faculdade Eu ia de tarde Trabalhar na Acaresc E de noite Na busca de trabalho Na faculdade Eu trabalhava oito horas por dia E fazia a faculdade Durante o dia ainda Então Mas eu almoçava ali Eu jantava Ali nesse mesmo ambiente Ali Faculdade Acaresc Trabalhava Estudava Então era uma coisa assim Muito gratificante E eu aprendi muito Porque eu convivia Com a equipe técnica Da Acaresc No escritório central Então aquilo foi Uma coisa fantástica Mas eu entrei lá Pensando nessa Viabilidade Como estudante E na minha mente Eu ia voltar para o Paraná Porque os meus pais Estavam sozinhos No Paraná A minha irmã mais velha Na época Estava morando em Cuiabá E a minha irmã A Cristina Estava fazendo faculdade Em Florianópolis Então E meu pai e minha mãe Já estavam com 60 anos Nessa época Então Alguém precisava Ir mais perto E eu Vou voltar para o Paraná Voltar para o Paraná Essa é a ideia Então A minha ideia De trabalhar na Acaresc Era até me formar E assim foi Quando Passou todo O tempo de faculdade O período de faculdade Faltando um mês Para a minha formatura Eu fui no setor De recursos humanos Da empresa Para avisar Olha Tenho 30 dias ainda Vou dar o aviso prévio Aí O gerente De recursos humanos Eu falei com A pessoa que fazia Essa parte Mas o gerente Estava lá E ouviu a história E ele era um agrônomo Aí ele falou O que? Tu está indo embora? Eu falei sim E na época A falta de agrônomos No sul do Brasil Era coisa fantástica Então tinha Algumas faculdades No Rio Grande do Sul Acho que duas No Paraná E a primeira faculdade De Santa Catarina Era de Florianópolis Então tinha A Acaresc Estava com muitos Escritórios Vagos Fechados E aí ele falou Não Vou Vou falar com o diretor Com o presidente Da empresa Nós vamos ter que Segurar aqui Porque eles já me conheciam E sabiam do meu potencial Da minha dedicação Porque eu me dedicava Realmente Eu tinha Eu fazia meu trabalho Bem feito Entende? Tenho segurança disso Para dizer isso E aí eles gostavam de mim O pessoal gostava E gostavam Porque os demais Auxiliares de escritório Não tinham conhecimento Da área técnica Então eu já estava Me formando em agrônomo Então os serviços Que me eram propostos A fazer Eu fazia com Conhecimento Sabe Diferenciado Eu era quase agrônomo E fazia serviço De auxiliar de escritório Então para eles Era uma segurança A mais No resultado do trabalho Então eles queriam Que eu ficasse E aí então fizeram Um bar Para mim Ficar Ficar Fica em Santa Catarina Fica em Santa Catarina Aí eu conversei Com a família Aí eles falaram Olha, se você quer ficar Não tem problema Fica Nós estamos bem aqui O pai e a mãe Principalmente Aí eu falei Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou Ficar então Na Acaresc Só que eu quero ir trabalhar No Oeste Eu não conhecia Eu tinha vindo até Concórdia Numa aula De suinocultura Que Concórdia Era na época A capital da suinocultura Eu vim numa aula Em Concórdia Era a parte mais oeste Do estado Que eu conhecia Não conhecia mais nada Mas conhecia no mapa Sabia que existia Cidades e tal Aí eu pensei Não, eu quero ir trabalhar Então num lugar Que fique mais próximo Da minha família Para eu poder visitá-la Ou dar um apoio E olhei no mapa As vagas que tinha E tinha a vaga Em Dionísio, Cerqueira Que dava 360 quilômetros Era a cidade De Santa Catarina Mais próxima Da cidade De meus pais Cidade Minha terra natal Aí eu falei É aqui que eu quero ir As pessoas olharam Para mim Você tem certeza? Você está no teu Pleno raciocínio Ninguém quer ir para lá É uma dificuldade Sempre a gente conseguir Alguém que se disponha E trabalhar em Dionísio, Cerqueira Você quer Por livre e espontâneo Eu falei Quero Não conheço Mas quero E eu nunca tive medo De enfrentar Essas coisas E aí eu vim Para Dionísio, Cerqueira Na época não tinha asfalto Para lugar nenhum Nem na Argentina Nem no Paraná Ia pegar asfalto Só lá no Rio Iguaçu Próximo de Cascavel Ia ter asfalto E São Miguel Até Dionísio Não tinha asfalto Também Era só estrada de chão Estrada de chão batido E tal E eu fui Cheguei E fui e assumi E eu me adaptei Muitíssimo bem Dionísio Cerqueira Sabe quando você chega Com toda vontade Para trabalhar Recém formado Com toda a energia E aí eu fui Reabrir o escritório Que estava fechado Aí eu me dei muito bem Trabalhei um ano E oito meses lá E aí eu me dava muito bem Tanto na cidade Nessa época Eu ainda cantava Arrumei um parceiro De música Lá a gente cantava Eu participava Do Lions Eu participava Da ABB Então na cidade Eu estava muito bem Relacionado E no interior Mais ainda Eu me dava muito bem Com os agricultores Gostava demais Aquela poeira Aquela terra vermelha Lá em Dionísio É um solo mais vermelho Que o nosso aqui Mas era muito legal Eu ia para o interior Com vontade Com alegria Então você consegue Se dar bem Se você faz aquilo Que gosta E estar Num Ambiente legal Aí numa certa Sexta-feira O meu chefe De São Miguel Me liga Uma sexta-feira Me convidando Para mim vir Trabalhar Para Itapiranga Aí Na época Hoje não é mais assim Mas na época Itapiranga Era Vamos dizer assim O escritório Da empresa Com melhores resultados De trabalho E Dionísio Serqueira Era o oposto Extremo oposto Eram os dois extremos Então Dionísio Serqueira Sempre era O patinho feio Vamos dizer assim Dos resultados Do trabalho Até porque A agricultura lá Hoje está diferente Mas na época Era bem mais Mais fraca E Itapiranga Sempre foi um município Onde as famílias São diferentes A cultura É diferente É um município Diferente E aqui tinha Uma equipe de trabalho Muito competente Então Ele Propôs Para mim Vim para Itapiranga Porque Tinha saído Um rapaz daqui E ele não queria Colocar uma turma nova Que estava entrando Estava entrando Uma equipe nova E ele não queria Colocar um recém-formado Aqui em Itapiranga Que era um município Importante E Não que os outros Não fossem Mas assim Ele não queria Correr o risco De dar um erro Então ele já queria Bom Aquele eu já conheço Eu sei que posso contar E tal Me convidou para vir para cá E eu falei Olha Eu não tenho Essa vontade De eu estou muito bem aqui Eu quero ficar aqui Aí Né Toda A argumentação E tal Essa coisa toda Aí na segunda-feira Nós tínhamos Isso era numa sexta-feira Na segunda-feira Nós tínhamos uma reunião Em São Miguel Que já estava programada Há mais tempo Aí ele falou Faz o seguinte Pensa no fim de semana E na segunda-feira Tu me dá a resposta Falei tudo bem Eu vou sair mais cedo E passo ali Para a gente conversar Quando eu chego No escritório regional De São Miguel Tinha um grupo De jovens sentados Uns jovens Que eu não conhecia Sentados na sala De recepção Aí A recepcionista Que já era Uma colega de trabalho De mais tempo Me conhecia Quando eu cheguei Ela falou Ô Anuvi Como é que está Tudo bem Então ó Te apresentar aqui Uma equipe Que está vindo nova Aqui para a região Falei Opa que legal Eu sabia que estava para vir Mas não sabia Que eram aqueles Que estavam ali sentados Aí Me apresentou Esse aqui é o Fulano Netal Vai trabalhar em São José do Cedro Esse aqui é o Beltrano Vai trabalhar em Guaraciaba Esse aqui é o Arlindo Nava Nunca me esqueço Do nome do colega Vai trabalhar em Dionísio Serqueira Aí eu falei Mas como Trabalhar em Dionísio Serqueira Lá não está vago Não tem vaga Daí Eu não falei nada Mas fiquei com aquele troço Na cabeça Já tem até o funcionário Que vai me substituir lá Já está designado O cara já está sabendo Que vai trabalhar lá Aí eu fui para a sala do gerente Na época Daí ele olhou Opa Bom dia e tal Tudo bem Como é que está Aí Eu falei Olha Conheci uma turma ali Daí ele começou a rir Já começou a rir Porque ele já tinha designado Aí eu não tive O que falar Falei Vou para Itapiranga Então Está bom Está resolvido Que ano foi isso? 1982 Em 82 Então Começou a história do noivo Aqui em Itapiranga Mais precisamente Dia 20 de maio 20 de maio 20 de maio de 82 Então segura as histórias Que eu vou mandar mais alguns abraços E conta depois Então Então mandar um abraço Para o pessoal Da West Pneus West Pneus Centro Automotivo Multimarcas Onde cuidamos Cuidamos Cuidam bem do seu veículo Com atendimento de primeira Serviços de altíssima qualidade Lá Na West Pneus 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 novos Geometria Balanceamento Suspensão Freios Troca de óleo Concerto de rodas Higienização Do ar condicionado Palhetas Engatos de reboque Enfim Serviços Completos para o seu veículo Na Avenida Uruguai West Pneus Em Itapiranga E porã Em Mondaí Fale lá com o Igor Com o Xandão Com o Paçoca Com toda a turma Da West Pneus Certamente Eles vão atender você Muito bem Em serviço De primeiríssima Qualidade Imobiliária Terra Boa Matriz Itapiranga Filhal em São João do Oeste Imobiliária Terra Boa Que Faz todo o negócio De compra Venda De apartamentos Salas Terrenos Áreas rurais Além disso Faz também Administração Do aluguéis Você que tem imóveis Para alugar Não quer Trabalhar com essa Com toda a burocracia De contrato Isso e aquilo Deixa Entregue seus imóveis Imobiliária Terra Boa Que ela vai fazer Toda a administração Dos aluguéis Para você Então Imobiliária Terra Boa No extremo-est Santa Catarina No oeste do Rio Grande do Sul Atendimento de primeira Abraço ao Milton E ao Valdir Itapiranga e São João Imobiliária Terra Boa Também Central Tintas Central Tintas Agora Épo de pintar a casa Colorir sua casa Procure Central Tintas Onde você encontra Toda a linha de materiais Para a pintura Da sua casa Do seu comércio Deixar o ambiente Mais colorido Então Desde tintas Pincéis Rolos Enfim Todo material de pintura Além de materiais De pintura Na Central Tintas Você encontra Toda a linha de pisos Pisos laminados Cerâmica Você que vai Reformar sua casa Ou vai Construir novo Fique ligado Na Central Tintas Vá Procure o pessoal Na Avenida Uruguai Aqui em Itapiranga E a UCEF A UCEF Tem um recadinho Recadinho Para vocês André Está no ponto Então assista Um recado Da UCEF A evolução É uma questão De adaptação Se adaptar A novas realidades A novas formas De trabalhar De estudar O mundo Não para de evoluir A UCEF Também não A maior instituição Privada de ensino Superior Do Oeste Catarinense Conecto tradicional Ou digital Para oferecer Os melhores Cursos presenciais Híbridos Semipresenciais E AD Você se adapta Ao mundo A UCEF Se adapta A você Inscreva-se Em vestibularonline.ucef.edu.br Isso aí galera O recadinho da UCEF Vestibular Aberto então As inscrições Para o vestibular Procure o pessoal Da UCEF No site UCEF.edu.br Noivo Nossa conversa Está andando Bastante coisa Noivo Você trabalhou Por 36 anos Na Acaresc E Epagre Para nós Falar um pouquinho Dos grandes projetos Hoje tem toda Uma história Aqui da Vinda Que você Encontrou Excelentíssima Esposa Criou seus filhos E tudo mais Mas dentro Desse teu trabalho De 36 anos No serviço público Quais foram Os grandes projetos Noivo Que ficaram Ficam na memória E ficam assim Como sendo Para ti Os mais importantes Que foram desenvolvidos Aqui em Itapiranga Bom É importante A gente Ressaltar Que na Na Acaresc Hoje Epagre Sempre se trabalha Em equipe Especialmente Na época Ainda hoje É assim Mas era mais Na época Em função das características Da agricultura Daquela época Onde havia Menos informações Que estavam disponíveis Para os agricultores Hoje tem internet Tem televisão Tem várias empresas E entidades Que prestam assistência técnica Naquela época Era quase só O poder público Não existia nem A Secretaria de Agricultura Do município Não tinha Era só A Acaresc Tinha o Colégio Agrícola De Itapiranga Tinha a Cré de Itapiranga Tinha a Seara Que era a Safrita Depois de Seara E a Cooperita Que também Tinha equipe técnica As fumageiras Mas era assim Bastante restrito Então a gente Trabalhava muito Coletivamente Coletivamente Com as famílias E também As equipes Então é difícil Eu era Eu vim para cá E fui ser o coordenador Da equipe A gente chamava De responsável Pelo escritório Na época Então a gente fazia A coordenação Motivação Dos colegas A organização Da equipe Então a gente Acabava participando Direto ou indiretamente De todos os trabalhos Mas assim É difícil você falar De trabalhos Feitos em Itapiranga Pela Acaresc Ou GEPAGRE Sem citar O trabalho Com Juventude Rural Os Jovens 4S Então havia Equipes Que trabalharam aqui Fantásticas Muito competentes E a gente participava Direto ou indiretamente Desse trabalho Às vezes mais Às vezes menos Mas existia um trabalho Muito forte Inclusive No estado De Santa Catarina Era um município Que detinha O maior número De clubes 4S E o maior número De jovens associados Eram mais de mil jovens No interior de Itapiranga Itapiranga Era Tunápolis Junto E São João Era o único município só Então assim Foi um trabalho Muito forte Que ele Produziu resultados Na parte técnica Na parte social Na parte De liderança Uma formação Mais completa Não só na parte Tecnológica De produção agrícola Ou agropecuária Mas também Na parte de formação Como cidadão Como pessoa Como líder Nós temos hoje Muitos líderes Em Itapiranga Que se prepararam Que criaram coragem De enfrentar as coisas Lá no tempo Dos clubes 4S Lá junto Com os seus Colegas De profissão E foram galgando E são hoje Dirigentes De empresas De propriedades De entidades Então foi um trabalho Fantástico Pena que esse trabalho Ele acabou De forma organizada Acabou Ser extinto Na empresa Também E aí Eu tenho Uma participação Mais direta Junto com a equipe Sempre teve A equipe participando Mas às vezes Algum trabalho Mais direto No tempo Do projeto Microbacias Teve dois projetos Microbacias Microbacias 1 E Microbacias 2 Que foram Dois convênios Diferentes Que o Estado Fez Com o Banco Mundial Com o financiamento Inclusive Mas O primeiro Projeto Microbacias Ele focou Basicamente O trabalho Com solo E água Havia Assim Em todo O Brasil Como um todo Uma perda De solo Era algo Preocupante Na época Hoje ainda é Mas na época Era muito mais As voçorocas A perda De solo A contaminação De rios O assoreamento De rios De represas E tudo Era coisa Fantástica Por que? Porque a agricultura Ela Na sua cultura Na forma como Ela foi preconizada No Brasil Ela teve A origem Cultural Da Europa A origem tecnológica Da Europa Onde lá Em função Do frio Da neve Quando os agricultores Lá vão Fazer o plantio Eles tem que virar a terra Tem que lavrar a terra E nós não temos Esse problema aqui Mas nós trouxemos Essa tecnologia De lá Então as próprias Faculdades Preconizavam As órgãos De pesquisa Preconizavam Essa tecnologia Para você Preparar o solo Para plantar Então você imagina Todo ano O agricultor Virando o solo Às vezes Duas vezes Quando fazia Dois plantios Com arado E tal A terra Ia sempre descendo Nesses nossos Morros Terreno acidentado E a terra Ficava totalmente Desprotegida Sem nada Cobrindo Porque lavrava Enterrava tudo Tava essa chuvarada Que é característica Da nossa região Aquilo ia embora A terra Uma barbaridade E aí A gente participou Diretamente Que não foi Uma tecnologia Inventada por nós Isso é uma tecnologia Inclusive Que alguma coisa Veio dos Estados Unidos Adaptado do Paraná E assim foi Alguns órgãos De pesquisa E nós Assimilamos Essa tecnologia Que foi preconizada Do plantio direto Então eu quero crer Que essa tenha sido Na parte tecnológica A maior revolução Ao longo da minha Carreira profissional Aqui no município Que os agricultores Inclusive Para você ter uma ideia O agricultor Na época Para ele plantar Um hectare de milho Ele tinha que caminhar Alguns Dependendo da tecnologia Ou da junta de boia Que ele tinha Ou da largura Do arado Que ele dispunha Ele tinha que caminhar Até 50 quilômetros Para fazer Um hectare de milho Ou seja Ele tinha que lavrar E aí você caminha Pelo menos 20 quilômetros Depende da largura Do arado Que tem Depende se a terra É plana Ou inclinada Num terreno dobrado É um pouco menos Porque a terra Se movimenta mais Mas numa terra Plana A movimentação É pequena Aí ele caminha Pelo menos 20 quilômetros Aí ele tem que Passar a grade Ele vai andar Mais uns 5 quilômetros Porque vai e volta Aquela grade de boi Triangular Aquela de ferro Depois ele tem que Envergar Passar o arado Para fazer as linhas De plantio Ele anda mais 10 quilômetros Aí depois ele tem que Plantar Com saracuá Aí ele anda Mais 10 quilômetros Aí ele tem que Passar o aradinho Depois Porque não se usava herbicida Aí passava o aradinho No meio das Mais 10 quilômetros Pelo menos Então era uma coisa assim Imagina o desgaste Físico Que as pessoas tinham Na época Porque não havia O plantio direto Então quando a gente Dominou essa tecnologia E fomos começar A experimentar aqui Fizendo algumas Lavouras de experimento A primeira foi Na linha Becker Nós fizemos um evento Na linha Becker Para apresentar A proposta de trabalho Que reuniu Em números redondos 600 agricultores No salão da linha Becker Lá onde é feita A Oktoberfest Foi a primeira Aqui em Itapiranga A primeira reunião Desse tipo Na linha Becker Aí se apresentou Trouxemos alguns Palestrantes Pesquisadores E tal Para Dar mais segurança Na tecnologia Que estava sendo A preguada Apresentamos algumas Máquinas E tal E houve assim Uma certa Vamos dizer assim Descrença Resistência Porque onde é que Já se viu Agora plantar É lavoura de relaxado Plantar em cima Do isso Plantar Sem Fazer nada Sem mexer com nada É difícil Isso não vai funcionar Terra dura Fica socada Como é que vai funcionar E então Foi assim Um começo Um pouco Difícil Mas sempre tem O pessoal Que é inovador Pessoal que acredita Algumas lideranças E tal E a gente começou A fazer lavouras Demonstrativas Para mostrar E tivemos êxito Nas lavouras Sabe Foi assim E a gente Quando tinha lavoura Em andamento A gente já convidava Os agricultores Da comunidade Ou de outras comunidades Vizinha Para ir lá ver Olha assim É a tecnologia Que a gente está pregando E tal E aí isso começou A difundir E hoje Praticamente Ninguém mais lava As terras Então Se diminuiu muito A perda de solo A perda de água Também Diminuiu muito O desgaste Das famílias Se fosse Tivesse que lavrar Hoje Todo esse tempo Eu acho que A maioria das pessoas Iam desistir Da agricultura Porque É um serviço Penoso Pesado É difícil O trabalho Então hoje Com tudo mecanizado As famílias eram Numerosas Na época Então Havia A família Com sete Oito Pessoas Era comum Então Havia mais mão de obra Para fazer frente A essa demanda De trabalho Que havia Mas hoje Hoje está cada dia Mais difícil Cada dia Menos pessoas Nas famílias Tanto na cidade Quanto no interior Então se tivesse que fazer Aquele tipo de trabalho Hoje não seria mais viável Então esse foi um trabalho Que marcou Que marcou realmente E eu Me sinto assim Realizado Com esse tipo de trabalho Com toda a dificuldade Que havia Com a equipe Que a gente trabalhou A equipe Dos colegas Que trabalhavam Com a gente Aqui na Caresc Todo mundo se empenhou Para que isso acontecesse Muitas parcerias Com a cooperativa Na época Com a Cooperarum Com a Cooperita Hoje o Cooperarum Com o Colégio Agrícola Com a Crédita Piranga Com os bancos Banco do Brasil Seara Que na época Era Seara Hoje JBS As fumageiras Todas colaboraram A parceria fantástica A prefeitura Sempre foi um grande parceiro Hoje ainda é A prefeitura Dos trabalhos Para a agropecuária Na extensão rural Sempre teve apoio Muito grande Dessas entidades Então foi um trabalho Grande Um trabalho fantástico Já o Microbacias 2 Talvez falar um pouquinho desse Ele trabalhou mais A questão Organizacional Das famílias E Questões sociais Então assim Havia uma Um represamento De investimentos Na área social Das famílias Então muitas casas Foram recuperadas Foram reforçadas Formadas Sanitários Banheiros Encanamentos Melhorias nas casas Em que as próprias famílias Decidiam o que fazer Então houve um investimento Muito forte Foi um trabalho magnífico As extensionistas sociais Trabalharam muito forte Nessa área Também Foi muito Gratificante Esse trabalho E também na parte Organizacional Então hoje tem Muitos grupos Organizados Para venda de leite Para compra de insumos Muitas Cooperativas Que surgiram Novas cooperativas Por exemplo Aqui na nossa Microrregião Isso foi naquela Se eu não estou enganado 2004 5, 6 Naquela época 2000 Ou 2002 Não, já um pouco Mais recente Um pouco Ali pelo 2010 Ah, mais Mais para cá 2010, 2012 Ali naqueles anos Foi mais A parte de água Então Isso É que eu trabalhava Numa empresa Material de construção E eu sei que tinha Muitos negócios Ligados ao Projeto Microbacias Então era mais Nessa primeira etapa Então Isso Então assim Essas organizações sociais Que surgiram Por exemplo As cooperativas Qual é o foco Que a gente Que o Projeto Microbacias Que foi uma negociação Com o Banco Mundial E o Governo do Estado Fez naquela época Que aí você não podia Sair daquelas Daquele caminho Que deveria ser seguido Existia A vontade De fazer Com que No meio rural Não se tivesse Só agricultura Se tivesse Agricultura Mas Agropecuária Que se tivesse A produção agropecuária Mas também A agregação de valor Então Surgiram padarias Surgiram fábricas De melado Diversas De conservas Compotas Hoje já tem o turismo Empresas Agrícolas Voltando ao turismo Então Se pretendia Fazer Desenvolver Essas atividades Só que daí Havia um impedimento Legal Que era Você O agricultor Começa por exemplo A vender Melado Ele tem que se Viabilizar Ele tem que se Regularizar Fiscal A parte fiscal Tem que ter nota Ele é um produto Industrializado E aí então O projeto SC Rural Aliás o projeto Microbacias 2 Trabalhou essa Organização social Para dar suporte Legal A esses empreendimentos Então Essas Unidades Produtivas Que surgiram Fábrica de queijo Salame Tem hoje Uma infinidade De coisas Queijarias E tal Fábrica de vassoura Surgiram uma série De pequenos investimentos Ali Só que são Pequenos Então não viabiliza Você fazer uma empresa Com CNPJ Para viabilizar A comercialização Desses produtos Então se criava Essas organizações Legalmente Tipo as cooperativas As cooperativas Para dar suporte Essa unidade produtiva Se associava A cooperativa E passava então A vender com notas Da cooperativa Através da cooperativa Então esse foi O trabalho feito Que deu muito resultado Então nós temos Hoje em Itapirenga Cooperativa feita Tem Tunápolis Tem Iporã Tem São João Descanso Praticamente todos os municípios Criaram uma organização Para poder viabilizar Essa comercialização Então esse foi Um grande trabalho Também Que tende a crescer Ele está ainda Em fase de crescimento Mas foi dado O pontapé inicial Nesse programa Microbacias 2 E noivo Como é que foi parar De trabalhar com No caso Na Ipagre Como é que foi Como é que foi Essa aposentadoria Foi tranquilo Passou Não Vou agora A partir de dezembro Pendurar a chuteira E como é que foi Essa passagem De Enfim Parar Foi uma Construção de longo tempo Uma construção de longo tempo Eu Quando eu entrei Como agrônomo Quando eu passei De auxiliar de escritório Para agrônomo Isso foi Em Em janeiro de 1981 Que aí eu fiz o curso inicial Para agrônomo Na empresa Houve um incentivo Por parte dos Agrônomos Mais veteranos Na empresa Que já estavam Na reta final Para que A empresa Patrocinasse um programa De Previdência privada E aí então Foi incentivado Que uma previdência privada Um grupo De previdência privada Quanto maior o grupo Mais viável ele se torna Então foi feita Uma apresentação Lá em Florianópolis Na época Eu estava Ingressando como agrônomo E eles explicaram Todo o processo E tal Eu era Eu tinha Acabado de fazer 23 anos De idade Aí eu Me interessei Pelo negócio Falei olha Vou entrar nesse troço Com 23 anos Eu me programei Para me aposentar Com 58 anos Essa foi uma Eu tinha 23 anos Comecei a pagar Uma previdência privada Com 23 anos Com a expectativa De me aposentar Com 58 anos Ali com 58 Eu estaria aposentado Muito bem Outra Outro Outro investimento Que eu fiz Foi a compra De uma propriedade Agrícola No ano 2000 E com o objetivo De reflorestar Uma parte Da propriedade Para mim Quando me aposentasse Ter uma atividade Econômica Para me tocar Então não foi uma coisa Assim tão Sem pensar Sabe Foi muito planejado Isso Então eu acabei Me aposentando Um pouquinho antes Do 58 Com 57 Porque a empresa Desenvolveu Um programa De demissão Voluntária E aí eu Acabei me adequando A esse programa Aderiu ao programa Aderi ao programa E acabei saindo Mas assim Confesso que O último dia De trabalho Foi assim Eu tive que fechar A porta do escritório Porque a gente tem Na empresa Nós tínhamos um Acho que existe hoje Ainda não sei Porque eu estou fora Mas na época Existia um grupo De e-mails Que todos os funcionários Você escreve um e-mail Você tem a opção De mandar para todos os funcionários Obviamente que existe Critérios Nem todos os e-mails A pessoa resolve Fazer alguma coisa Manda para todo mundo Não é assim Quer dizer Tem um filtro Tem um grupo De funcionários Que filtram O que pode ser Publicado ali E o que não pode E eu mandei Um e-mail De despedida Porque Tu falou no início Mais conhecido Por noivo Quer dizer Em função Desse meu sobrenome Que virou nome De guerra Noivo Eu passei a ser conhecido No estado todo Por isso Quer dizer É um nome Que não é tão comum Não é comum Então O meu crachá Era noivo Então todo mundo É o noivo Lá de Itapiranga Todo mundo sabe Então ficou uma coisa Assim muito Marcante E eu Nos últimos Não consigo precisar bem Mas entre 12 A 15 anos Eu não trabalhei Só em Itapiranga Eu trabalhei Eu passei a trabalhar Na coordenação Na gerência regional Coordenando projetos técnicos Nunca como gerente Mas como Coordenador de projetos técnicos E eu andava Pelo estado inteiro Alguns projetos Eu levava experiências Daqui para lá Eu coordenei O programa SC Rural No final Eu era o coordenador Então a gente tinha Reuniões estaduais Então eu fui muito conhecido Eu Quando entrava um grupo novo De técnicos Na empresa Que a empresa contratava Eu era um dos instrutores Eu ia daqui Para Florianópolis Para ir lá Ajudar a instruir Essa equipe nova Que estava entrando A preparar essa equipe nova Então eu tinha um grupo De instrutores Então eu fiquei Assim bastante conhecido E eu mandei um e-mail Para esse todos Fazendo uma despedida Dizendo que eu estava saindo E tal E aí começou a vir Respostas Entende? Das mais diversas Eu tenho inclusive Uma porção delas Guardadas Né? Que é De emocionar Sabe? Você não consegue Imaginar Né? Assim O que o pessoal Com as tuas mãos Como é que é De cortar os eucaliptos Lá? Que se plantou É No ano 2000 Eu comprei Essa propriedade Inclusive a minha irmã Faz parte desse projeto Também A minha irmã Mora em Florianópolis Ela faz parte desse projeto Também E E a gente então Tem essa propriedade Em Beto Roque Onde eu vou todo dia Aquela saveirinha amarela Vai para Ela vai todo dia Para Beto Roque Né? Porque Eu tenho uma paixão Por aquilo Eu não consigo Passar um dia Sem ir lá Às vezes eu vou Duas vezes por dia Vou de manhã Volto Almoçar E vou de novo À tarde Então Eu vivo aquilo Né? Bom Mas Lá eu não Só não O que eu tenho lá Na parte econômica É reflorestamento Que está com 20 anos agora Que foi plantado Está no ponto de corte Alguma coisa a gente já cortou E grado de corte Pouca coisa Mas São as duas atividades Que eu tenho lá Na parte econômica E aí eu tenho Os meus hobbies Né? Que eu tenho hoje A condição De me dedicar A alguns hobbies Né? Então eu tenho Uma marcenaria Montada Completa Faço Qualquer tipo de trabalho De marceneiro Né? Por paixão De trabalhar com madeira Que eu desenvolvi Ao longo do tempo Né? E a Então Mas eu faço Só para mim Me dá vontade De fazer uma peça Eu vou lá e faço Né? A marcenaria está ali Está disponível Disponível para a hora Que eu tenho vontade De fazer alguma coisa Então vamos lá Além disso Eu me dedico também A numismática Que é a coleção De moedas E cédulas Novas E antigas Do mundo inteiro Então eu tenho Uma coleção já Significativa Vai devagarinho Essas coisas Mas a gente vai Garimpando aqui e ali Então Eu tenho Me dedico também a isso Uma hora dessas Temos que mostrar Essa coleção Eu faço questão Eu me dedico também Ao motociclismo Então eu gosto muito Sempre gostei muito Quando eu vim para Itapiranga Eu tinha uma moto E tive várias Do tempo daqui Então eu me dedico Ao motociclismo Também Agora esse ano Parado Por causa da pandemia Algumas viagens A minha esposa Ela acompanha A Neco Acompanha Ela gosta também Então A gente já foi Até Cusco No Peru De moto Foi a viagem Mais longa Que a gente fez Fizemos várias Curtas Mas a mais longa Que a gente fez Deu 8.500 km Fomos até Cusco No Peru Então também É uma paixãozinha Que a gente tem E gosta E também Agora eu estou Recuperando Um sonho do passado Lá da juventude Que eu tinha vontade De ser caminhoneiro Como eu expliquei Para você E agora No mês de março Deste ano Surgiu a oportunidade Através da Indicação de alguns amigos Aqui de Itapiranga Que ia ter um leilão Em Porto Alegre De veículos De viaturas Do exército E aí eu acabei Dando um lance Junto com um amigo Num caminhão Num Mercedes 1213 Traçado Trucado Truque 6x6 Ano 1971 Uma máquina Era O caminhão É dois anos Mais novo Do que o caminhão Que meu pai tinha Que eu ia dirigir Entende que eu sonhava Em dirigir Que era um 1113 Então é uma máquina Hoje E eu estou fazendo Eu mesmo A recuperação Desse caminhão Porque ele é antigo Tem algumas coisas Para fazer Mas ele está Muito bom Muito fácil De fazer A parte mecânica E mais a parte estética Também Então eu estou Cada dia fazendo Um pouquinho Cada dia Estou desde março Trabalhando Talvez o ano que vem Fique pronto Mas é uma paixão Que você tem Então eu consigo Ocupar o meu tempo Muito bem E falta tempo Para a gente fazer Tudo aquilo Que tem vontade E energia Enquanto eu tiver energia E tiver projetos Eu acho que a pessoa Precisa ter projetos Na vida Entendeu? Quando você deixar De ter projetos É porque a coisa Está indo para o brejo Como dizem outros E uma viagenzinha Com o caminhão Está programada Depois ele está pronto Com certeza Com certeza Primeiro vamos tentar Fazer algumas Mais próximas Mas se a coisa funcionar Existem esses grupos Hoje que se reúnem Com carros antigos De repente eu me associo A um grupo desses Que tem Na região Chapecó tem Pato Branco tem Participar de eventos De eventos Então a gente pensa nisso De fazer essas atividades Viajar também A gente gosta Depois que eu me aposentei A gente já fez várias viagens Para conhecer outros ambientes Outros lugares Na Europa e tal Minha esposa também gosta bastante Então a gente Enquanto a gente puder caminhar E se auto locomover Não depender de ninguém De nada Para a gente poder caminhar A gente tem que aproveitar Porque vai chegar um momento Em que talvez a gente tenha Que ser carregado Então aí já não dá mais Então enquanto der A gente tem que fazer Tem que aproveitar Eu acho que isso é fundamental Para a gente poder ter uma vida Trabalhou tanto A vida toda Com dedicação Poder usufruir um pouquinho Então esse é Essa é a minha Meu lema hoje É a linha que eu sigo Procuro seguir Continuo trabalhando bastante Porque a minha propriedade Lá na parte agrícola Eu não tenho funcionários Tem um rapaz que me ajuda Ele me dá uma mão Vai todo dia lá Um tempinho Mas eu não tenho funcionários Porque eu toco Tudo mesmo Corto grama Trato os animais Faço de tudo Tenho trator Faço todos os trabalhos Com trator Eu tenho paixão por isso Gosto Sabe? Gosto de fazer Eu acho Eu penso assim Noivo A principal frase Você falou agora Mas para o final É Tenha projetos Tem que ter projetos Para Focar E ter aquela vontade De fazer De curtir Ter projetos Principalmente pessoal Que se aposenta Muitas vezes Está só lá No baralhinho Ter projetos Acho que você Com certeza Aumenta ainda mais A expectativa De vida Tu fica na atividade Está com o corpo E a mente Trabalhando o tempo todo Eu acho que é o principal Recado Que pode ser dado Para todos Que estão aí Na boca da aposentadoria Ou aposentados Ou Enfim Jovens Tem que ter projeto Para o durante E para o depois Também É você ter um Planejamento de vida Às vezes não é fácil Para quem é Principalmente quem é autônomo Porque as coisas São muito instáveis É mais difícil Agora para quem O meu caso Inclusive Hoje Não é bem assim A situação Mas na época Em que eu comecei Como jovem A trabalhar Lá no Bradesco E tal O que a gente Preconizava Era que você tivesse Talvez na vida Um único emprego Quanto mais Registros Se você tiver Na tua carteira De trabalho É sinal De que a pessoa Não foca Não tem Ela não é uma pessoa Confiável Dentro daquela linha De trabalho Ela está hoje aqui Mas está com o pé fora Para um próximo Isso era O que a gente falava O que os adultos Falavam na época Então a gente Sempre preconizou Ficar Firmar o pé Numa atividade E ficar Então eu procurei Fazer isso Hoje não é mais assim Tem empresas Inclusive que falam O cara fica 30 anos Numa empresa É porque ele está acomodado Tem os dois lados Então assim A gente não pode Se acomodar A pessoa tem que ter Essa vontade Tem que se preparar Sempre Se atualizar Sempre E isso A minha empresa Porque eu fiquei Ela sempre Preconizou Isso Ela preconiza Até hoje Sempre a capacitação A atualização A motivação Então você precisa Estar sempre Evoluindo Evoluindo E tendo planos Para frente E a gente consegue Estando num trabalho Assim Se programar Financeiramente A aposentadoria E tudo mais Fica tudo muito mais fácil Para você se planejar Não que em outras profissões Ou em outras atividades Não se consiga fazer isso Mas é talvez Um pouquinho mais difícil Agora Ter projetos É fundamental Tem uma Coisinha assim Interessante Quando Eu Comprei a propriedade Lá Em Beato Rock Em função Que eu estava Focado mais Na minha profissão Na minha atividade Profissional Então eu Ia para lá Só nos feriados E fim de semana Para dar um suporte Lá Eu tinha um funcionário Na época E aí Não investi muito Investi só na parte De produção E na parte De estrutura Não precisava Porque era Reflorestamento E gado É estrutura mínima Aí quando Eu me aposentei Falei Vou começar A melhorar aquilo Tem que melhorar aquilo Para mim Poder ir lá Ter um lugar Para mim ficar Ter um galpão Adequado Botar uma Marcenariazinha E tal Essa coisa Eu tinha isso Na cabeça Quando eu falei Bom Eu vou investir Um pouquinho mais Lá Vou para lá E tal Aí conversando Com a esposa Ela falou Pá Mas aí tu vai para lá Todo dia Aí volta cansado Suado E Às vezes volta tarde Vai ter sempre Esse compromisso Lá Ela falou Ela falou Então vai lá Para o sítio Convencia Minha esposa Que lá Era uma boa saída Com essa história Então pessoal A gente Meu já passou Teria tanta história Para contar Vocês que estão Nos acompanhando Nós conversamos Sobre toda a parte De trabalhos sociais Que o noivo Participou Mas acho que vai ficar Para uma próxima Entrevista O noivo Um dos desbravadores Do alto Bela Vista Quem lembra Lá no início Quando começou Bela Vista Que o noivo Foi um dos primeiros A morar aqui Morar lá em cima Noivo Mas é assim mesmo Temos ainda Papo Para uma segunda Edição Noivo Eu queria agradecer Muito Pela entrevista Por contar Todas essas histórias Com certeza O pessoal Que acompanhou Muitos não sabiam De várias Dessas Dessas histórias E também Deixar o nosso Canal O nosso estúdio Aberto Para ti Uma hora dessa A gente poder mostrar A tua coleção De moedas Quem sabe Fazer uma Quando o caminhão Estiver Pronto Fazer Ir lá Mostrar Como é que foi Esse teu caminhão E a gente fica muito feliz Muito obrigado Pela entrevista Ok Eu que agradeço Pela oportunidade De estar aqui Poder Também Me motivar A relembrar Uma porção de coisas Que fica lá no passado E você Nem sempre puxa E você Por esse convite Você me fez relembrar Muita coisa E ser gratificante Porque eu gosto Do meu passado Isso é importante Eu gosto muito Daquilo que eu fiz Ao longo da minha vida Toda Desde a minha infância Então é gostoso Relembrar isso E você me deu Essa oportunidade Eu quero agradecer Então a você A toda a equipe Do Estúdio A Por essa oportunidade Jóia Então pessoal Que ainda não compartilhou Aproveita agora o momento Compartilha este programa Para teus familiares Teus amigos Todos poderem assistir Quem não teve oportunidade De assistir ao vivo Pode assistir depois O programa Ele fica gravado Aí no Youtube E no Face Aproveita para curtir A nossa página Para seguir a nossa página No Facebook E também o nosso canal No Youtube Amanhã estarei de volta Digital Systems Oeste Pneus Oeste Pneus Tria, balanceamento Suspensão Freios Concentro de rodas Higienização de ar condicionado Troca de óleo Paletas Engates e reboque Scanner automotivo Venha a uma de nossas lojas E agende uma revisão Completa no seu veículo Oeste Pneus Em Itapiranga E por Andoeste Mondaí Os melhores serviços Para seu veículo Você encontra aqui Em Tessu Estofados Fábrica de estofados Poltronas Cadeiras Cama Box E cabeceiras Contamos com produtos De alto padrão De qualidade e conforto Empregando tecnologia De ponta E o que há de mais moderno No mercado de estofados Eletrônicos E articulados Produzindo os melhores Estofados Retráteis E reclináveis E com garantia total A matéria-prima Utilizada na fabricação Dos produtos Passa por um rigoroso Controle de qualidade O que garante A excelência Do produto final Fabricamos também Estofados sob medida E disponibilizamos Uma grande variedade De cores e tecidos Para você escolher O que mais lhe agrada Disponibilizamos também As mais diversas Formas de pagamento Venha conhecer Os nossos produtos Em nosso showroom E fazer um orçamento Sem compromisso Aguardamos você Amigo cliente Em Tessu Estofados Na linha Laranjeira Alta Em Itapiranga Santa Catarina Bônus 49 3677 3294 49 98406 6626 A linha Laranjeira Alta Pela-lhe-nanda 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 E aí